Preciso muito chegar nesse nível 55 porque, mano, eu quero muito ir logo pra aquela bat... Eita! Vocês viram isso? O Pokémon teleportou, mano! Olha ele ali, ó! Eu nunca vi esse Pokémon... Ué, cara, ele tá teleportando toda vez que eu chego perto dele. Vamos ver ele se transformando e ele vai evoluir para... Deixa o like no início do vídeo. Finalmente chegou o grande dia. O dia que eu irei batalhar contra o VitimGamerX95. O meu Raikwaza já tá aqui muito nevozão querendo essa batalha. E, galera, será que eu irei conseguir derrotar o VitimGamerX95? Eu acho que eu irei, galera, porque eu tô com os Pokémons aqui muito, mas muito fera. Foi uma longa jornada até conseguir todos esses Pokémons que eu tenho. Eu tenho dois lendários, um Raikwaza e aquele Entei. Os dois é nível 70. Eles é muito, mas muito forte. E eu tenho também um Pikachu, que é o Pokémon que vocês me pediram para capturar. Só que agora ele não é mais Pikachu, né, galera? Ele é um Raichu. Ele é um Pikachu evoluído, mano. Ele fica grandão e muito bonito. Olha isso! E esse aqui é o meu Bubassauro evoluído. Vocês me pediram para evoluir ele e eu evoluí. E ele ficou muito, mas muito forte. Olha só que da hora, cara. Eu posso montar nele. É muito, mas muito top. Então, VitimGamerX95, se prepare. Porque hoje eu irei derrotar você. E eu irei até o próximo ginásio para batalhar com treinadores ainda mais fortes do que você. Só que primeiro, galera, eu estou pensando em fazer algo que vocês me pediram muito. Que é evoluir o Pupita para Tiranita. Olha só como é que ele tá, mano. Ele tá nível 37. Então, nesse episódio aqui, sem perder muito tempo, eu vou até voar logo aqui, ó. Partiu. Eu vou procurar alguns pokémons para eu poder batalhar. Para eu deixar o nosso Pupita gigantesco. Vocês me pediram o tanto que eu tenho que fazer isso, né, galera? Ah, já sei. Eu vou batalhar lá naquelas montanhas. Essas montanhas ali, tava perfeito, mano. Eu tava encontrando um monte de pokémon forte para a gente poder batalhar e evoluir os nossos pokémons. E assim que eu evoluir ele para a Tiranita, eu vou batalhar contra o Vitingame X95, derrotá-lo. E então, eu irei procurar pelo próximo ginásio. Eu acho que para me encontrar o próximo ginásio, eu preciso derrotar o Vitingame X95. Eu acho que ele vai me dar as coordenadas assim que eu eliminar ele. Primeiro, vamos batalhar aqui para a gente evoluir o nosso Pupitar. Eu vou jogar logo a minha pokébola nesse pokémonzinho aqui, ó. Opa, eu errei. Espera aí, deixa eu ver o nível dele. Ele é nível 10, mano. Ah não, galera, ele é muito fraco. Eu vou batalhar contra os pokémons um pouco mais fortes, porque o nosso Pupitar... Nossa, esse aqui é nível 38. Eu acho que eu consigo dar conta, cara. Eu vou usar o meu poder mais forte. Deixa eu ver se eu dou dano. É, beleza. Eu tirei metade da vida dele. Vamos ver o dano que ele vai me dar. Ele não me deu dano nenhum, galera. Ele apenas... Olha só, ele me deu um debuff aqui, ó. A defesa de Torkal foi nitidamente aumentada. Nossa, agora ele ficou mais resistente. Mas eu acho que eu vou eliminar ele bem facinho, hein. Não, não, não. Ainda falta um ataque. No próximo ataque, eu consigo eliminá-lo. Ok. Ele tentou me atacar, mas ele não deu dano. Então, infelizmente, eu eliminei ele. E vamos ver quanto de XP eu vou ganhar. Porque ele tinha um nível a mais do que eu. Nossa, cara. Eu ganhei 874 de XP. Isso é muito, cara. Nossa senhora, cara. Se eu encontrasse mais umas... Opa, encontrei mais uma aqui, ó. Tem mais uma bem aqui. Eita, e essa aqui também é nível 38. Galera, eu vou batalhar contra ela, hein. Porque eu gostei do tanto de XP que eu ganhei. Vamos batalhar, Tarturguinha. Vamos batalhar porque eu preciso de muita XP para poder evoluir o nosso Tiranitar. Vamos usar o poder mais forte. Nossa, cara. Agora eu dei muito dano. Vamos lá, vamos lá. É. Dessa vez eu eliminei com apenas dois ataques. Ganhei muita XP. E já apareceu um outro Pokémon aqui querendo batalhar comigo. Ele é apenas nível 17. Eu acho que eu vou dar um ataque só nele. É isso mesmo, galera. Derrotei ele com apenas um ataque. Deixa eu ver como é que tá aqui a XP do nosso Pupitar. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ele tá quase evoluindo para o nível 38. Galera, o Pupitar, ele evolui quando chegar no nível 55. Ele ainda tá no nível 37. Então isso aqui vai demorar bastante, né. Então eu vou ficar batalhando aqui contra os Pokémons. E se eu encontrar alguns treinadores, eu também vou batalhar com ele. Sempre tem treinadores andando por aqui. E aí quando eu estiver quase evoluindo, eu volto. Porque, cara, eu tô muito ansioso para poder batalhar contra o Vitinho Gamer X95. Eu quero muito derrotar ele. E eu sei que vocês também estão esperando muito essa batalha. É a última batalha, galera. É o chefão final. Então eu já vou pedindo aí, né, aquele likezinho para fortalecer o canal. Deixa bastante like aí, beleza? Então eu já volto. Galera, eu tinha esquecido o quanto que demora para poder subir o nível dos Pokémons, mano. O meu Pupitá já tá no nível 47. Eu estou batalhando com todos os Pokémons que aparecem na minha frente aqui. Já batalhei contra diversos treinadores que eu acabei encontrando. E eliminei muitos deles. A estratégia que eu estou utilizando é batalhar contra os Pokémons de nível 30 para cima. Porque os Pokémons de nível 30 para cima tá me dando muita XP, cara. Tá me dando quase mil de XP, galera. É muito. O problema é que é difícil de encontrar eles às vezes, mano. Olha só esse que tá voando aqui. Ai, não dá pra ver. Não dá pra ver daqui. Tá muito alto. Vamos continuar, galera. Vamos continuar batalhando com todos os Pokémons que a gente vê pelo caminho. Esse aqui é nível 5. Não vale a pena batalhar contra esses fraquinhos porque me dá pouca XP. Então eu prefiro deixar eles sobreviverem por aí. E vamos continuar procurando Pokémons para a gente poder batalhar. Se eu encontrar mais treinadores, eu vou continuar batalhando com eles. E galera, eu preciso tirar uma dúvida com vocês, beleza? Eu preciso que vocês deixem nos comentários qual Pokémon vocês querem que eu pegue ainda nessa série aqui. A série tá quase chegando no final. Mas vocês ainda podem decidir quais Pokémons vocês querem que eu ainda pegue. Olha só, tem um Pokémon aqui nível 28. Eu acho que ele vai me dar muita XP. Mano, ele é bonitinho. Olha isso. Ele é muito bonitinho, cara. Oi, Pokémonzinho. Vamos batalhar. Preciso te eliminar porque eu preciso muito de XP. Nossa senhora. E quase que dei um ataque só nele. Ele só é bonito, galera. Infelizmente. Meu Pokémon tá quase sendo eliminado ali, mano. Da hora que eu tô batalhando, eu tô esquecendo de curar ele. Ganhei bastante XP. Vamos continuar. Eu estou quase no nível 48. Eu acho que eu tô subindo de nível a cada 4 batalhas. Se eu não me engano. Depende muito do nível dos Pokémons que eu tô batalhando. O problema é que às vezes demora muito pra encontrar uns Pokémons mais fortes. Aí eu tenho que ficar batalhando contra os Pokémons mais fracos. Porque é melhor batalhar do que não batalhar, né, galera? Preciso muito chegar nesse nível 55. Porque, mano, eu quero muito ir logo pra aquela batalha. Eita. Vocês viram isso? O Pokémon teleportou, mano. Olha ele ali, ó. Nossa, que da hora. Eu nunca vi esse Pokémon. Ué, cara. Ele tá teleportando toda vez que eu chego perto dele. Ué, ele teleportou pra onde agora? Pokémon. Pokémon estranho, cara. Galera, vocês conhecem aquele Pokémon? Eu não conheço ele. Eu só sei que eu achei ele muito bacana. Parece um Enderman. Ah, sem problemas. Vamos continuar a nossa batalha em busca do Tiranitar. O nosso... Opa, achei mais uma aqui, ó. Nível 24. É uma excelente batalha. Vamos batalhar. Preciso muito evoluir esse Pupitar, galera. Vocês me pediram pra poder evoluir ele. Então é isso que eu vou fazer. Por mais que demore. Então, galera, eu já volto. Vou continuar batalhando aqui. E já, já, eu volto pra poder a gente fazer a batalha contra o Vitingamers X95. Galera, olha só como que já tá a experiência do nosso Pupitar. Ele tá nível 54 e eu acho que mais umas 3 batalhas, talvez 4, eu não sei. Ele já evolui. Mano, é muito cansativo, cara. É muito cansativo evoluir um Pokémon. Mas, Pupitar, você tá quase evoluindo. E, galera, tá ficando de noite, mano. Eu acho que eu vou fazer duas batalhas e aí eu vou dormir porque eu quero fazer essa evolução durante o dia pra gente ver ele evoluindo. Eu vou batalhar contra... Não, essa vaca é muito fraquinha. Vamos procurar um Pokémon aqui não muito forte. Mano, será que esse Pokémon vai me dar evolução? Tomara que não, galera, porque eu quero evoluir durante o dia. Vamos lá, vamos lá. Mano, tô ganhando os poderes muito da hora, galera. Olha se esse poder aqui, ele dá 150 de dano, cara. É muito dano. Olha isso, cara. Eu tô eliminando os Pokémons nível 30 com apenas um ataque. Eita. Ai, não, mano. Eu subi de nível. Não, mano. Eu queria evoluir durante o dia. Mas, ok, galera. Não tem problema. Vamos ver ele se transformando. Ai, mano. Eu não consigo ver. A câmera ficou em uma posição muito complicada. Mas só que o meu Pupitá, ele tá evoluindo. E ele vai evoluir para... Tiranita. Mano, do céu. Olha só esse Pokémon. Ele é muito gigantesco, galera. Olha só esse Pokémon. Nossa, olha o barulho que ele faz, cara. Ele é muito, muito da hora. Ainda bem que vocês me pediram para poder evoluir ele, galera. Ele ficou muito, mas muito top. Eu vou colocar a minha cama bem aqui, ó. Para mim poder dormir. Porque assim que amanhecer... Não, 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 não. Essa cama aí é minha, Tiranita. Não, não, não. Sai daí, sai daí. Essa cama é minha. Sai daí. Vai para lá. Faz a segurança aí que eu vou dormir aqui, beleza? Assim que amanhecer, eu vou direto lá para o ginásio. Para batalhar contra o Vichy Gamer X95 até que enfim, cara. Ok, vamos... Essa cama é minha, mano. Sai daí, sai daí. Essa cama é minha. Sai para lá. Ok, vamos lá. Pronto, galera. Já amaneceu aqui. E agora é só pegar a nossa cama e trazer o nosso Tiranita para dentro da Pokébola. E partiu, galera. Partiu. Eu vou voar aqui direto para o ginásio. Eu acho que o ginásio fica nessa... Mano, eu andei muito esse local aqui. Eu acho que o ginásio fica nessa direção aqui. É, as montanhas ficam bem ali na frente. O ginásio então fica mais ou menos desse lado. Não, não, pera aí. Eu acho que eu estou indo para o lado errado, galera. Não, não, não. É para o lado de cá. Estou perdido. Eu estou perdido. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, estou certo. Estou certo. É nessa direção aqui, galera. É só ir aqui direto. Vamos, vamos, vamos. Ai, mano. Eu fiquei com fome. Quando o personagem ficar com fome, ele para de voar. Mas eu tenho bastante alimento aqui. Pronto. Agora sim eu consigo voar. Vamos direto para o ginásio. Eu acho que eu vou passar na cidade só para poder pegar o encantamento para colocar no meu capacete. É o encantamento que faz eu respirar debaixo da água. Porque vocês me falaram que tem uns pokémons debaixo da água que é muito da hora para a gente poder pegar. Quando eu derrotar o último chefão, que é o Beat in Game, eu vou conseguir muito dinheiro para me poder comprar muitas pokébolas. Então eu vou vir aqui nesse NPC que vende encantamentos e vou pegar... Cadê, cadê, cadê? Respiração. Aqui, respiração. Beleza. Respiração 3, mano. Calma aí. Eu preciso... Ah, eu preciso dos apricornes. Eu dei uma arrumada aqui na minha mochila porque estava uma bagunça. Beleza. Eu preciso só de um apricorne rosa e cinco barras de ouro. Eu já tenho aqui as barras de ouro e agora é só vir aqui e pegar o encantamento. Pronto. Perfeito. Agora é só eu tirar o meu capacete e entrar dentro da casa do ferreiro para a gente colocar esse encantamento no nosso capacete. Tem uma bigorna bem aqui, ó. É só vir aqui, colocar o capacete aqui e colocar o encantamento aqui do lado. E pronto. Temos aqui um capacete com respiração aquática. Perfeito. Agora, galera, é só a gente ir para a batalha final. Contra o Vitengamer X95. E, galera, eu acho que vou começar com o Tiranitar. Eu vou começar com o Tiranitar e aí eu vou deixar o Venossauro em segundo. E depois eu acho que vou batalhar com o... Raikwaza. É, eu vou batalhar com o Raikwaza. Eu estou cheio de Pokémon forte, cara. Infelizmente, Vitengamer, não vai dar para você, cara. Não vai dar. Eu sou muito, mas muito mais poderoso do que você. Ok, vamos lá. Vamos batalhar primeiro com o nosso Tiranitar. É capaz do Tiranitar a decota de todos os Pokémons dele? Quase certeza, galera. Eu vou utilizar o meu poder mais forte. Vamos ver quanto de dano eu vou dar nele. Vamos lá, vamos lá. É 150 de dano, cara. Nossa, eu eliminei. Não, quase que eu eliminei com um ataque só. Nossa, eliminei. Eu eliminei, mano. Nossa senhora. É, galera. Eu acho que eu não vou precisar nem utilizar os outros Pokémons. Nossa, o Pokémon dele me atacou e nem me arranhou, cara. Nem me arranhou. Não, não. Peraí, arranhou sim. Tirou só um pouquinho. Um pouquinho de nada. Vamos utilizar... Calma aí, calma aí. Eu vou apelar agora, tá? Eu vou utilizar um poder. Esse aqui, ó. Dá 120 de dano. Com 100% de precisão. Mano, eliminei. É, galera. Infelizmente, não dá pra ele. Não dá. Já era, mano. Já era. E, galera, olha só. Ele me deu as condenadas. Ele me deu as condenadas do próximo ginásio. Ocase, você se tornou muito forte. Mas ainda é apenas o amador. Como assim, cara? Não sou amador, não. Eliminei você. Quero ver você batalhando no ginásio dos céus. Mano, que top. Ok, então vamos pra lá. Aquilo ali, as condenadas. 1276 e a altura é 153. Pronto, salvei. Agora é só eu olhar no mapa aonde que fica esse local. E olha só, galera. Já apareceu aqui marcado o local que eu devo ir. E, mano, isso aqui é o ginásio? Eu acho que isso aqui é o ginásio. E dá pra ver que tem umas costas... Eita, tem uma cidadezinha bem aqui do lado. Nossa, perfeito. Vamos direto pra lá, galera. Vamos voar aqui direto pra esse local. Ok? É naquela direção ali. Tá a 1.153 metros de distância. Vamos direto pra lá. Eu vou até me alimentar aqui, ó. Pra mim não parar de voar. Vamos, vamos, vamos. Eu quero muito chegar nesse ginásio, mano. E, galera, deixa aquele like se você gostou muito dessa série, beleza? E me diz aí se vocês querem uma segunda temporada. Porque a segunda temporada vai ser muito, mas muito fera, cara. Eu acho que fica nessa direção aqui. 750 metros, mano. Falta muito pouco. Nossa, cara. Ficava bem pertinho de mim. Eu acho que é porque eu só tava indo pro outro lado. É, a cidade tá bem ali, galera. Eu acho que o templo, então, deve tá bem ali embaixo. Vamos, vamos, vamos. Templo dos Céus, mano. Nossa, aquele é o templo dos Céus. Que top. Esse aqui é o próximo ginásio, galera. Esse aqui vai ser a próxima batalha que iremos fazer. E, mano, eu acho que vai ser muito, mas muito difícil. E tem umas construções muito diferentes ali embaixo. Então, galera, partiu pra próxima aventura. E, mano, eu acho que vai ser muito difícil. E, mano, eu acho que vai ser muito difícil.